Diferente, você tem que aprender a ser gente Seu orgulho não vale nada, nada Você não sabe, nunca foi bom ou saber E quando a gente ama pra bater Não vai ser feliz em mais nada, nada Viva a frente, tudo vai ser diferente Você tem que aprender a ser gente Seu orgulho não vale nada Eu conheço essa cara, essa cara, esse cheiro Essa cara de louco, esse branco, esse cheiro Escala, ósseo, você é brilhoso E quer que sempre estou Chega na região Chega na região Chega na região